Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista em Florianópolis. Hoje eu vim falar sobre o psyllium. Você já ouviu falar sobre essa fibra e os seus benefícios? Vem conhecer! Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. O psyllium é extraído da casca de uma planta chamada plantago ovata. O benefício desse alimento se associa ao seu alto teor de fibra. Para vocês terem uma ideia, uma colher de sopa de psyllium tem 5 gramas de fibra. Isso é bastante. A nossa necessidade ao longo do dia de consumo de fibra é de cerca de 25 gramas. E aí a gente vai ter fibra na casca da fruta, na salada, em vários alimentos. E pensar que só o psyllium em uma colher de sopa já vai suprir 5 gramas dessa nossa necessidade. Então tem uma quantidade de fibra bem legal. E é por causa dessa fibra toda, tanto do tipo solúvel quanto insolúvel, que a gente consegue os benefícios do psyllium. Então quais são eles? Por ter muita fibra, ele acaba, quando a gente ingere, ele absorve bastante líquido, ele absorve bastante água. Então ele ocupa volume no estômago, trazendo uma boa saciedade toda vez que a gente consome esse tipo de fibra. Além disso, vai ser muito benéfico para a melhora da função intestinal, para controle dos níveis de açúcar no sangue. Toda vez que a gente usa fibra, a nossa digestão fica um pouquinho mais devagar. E ao invés do alimento que a gente consumiu virar açúcar, né, glicose, muito rápido, esse processo acontece de uma forma mais lenta. Então isso auxilia tanto para quem é diabético, a ter um melhor controle glicêmico e insulinêmico, e também a todo mundo que tem o objetivo de emagrecer e a conseguir uma boa saciedade. Porque a gente não vai ter uma digestão super rápida e logo querer comer novamente, né? A gente consegue ter um processo de digestão um pouquinho mais lento. Então isso auxilia muito quem quer emagrecer e controlar a glicemia. Esse tipo de fibra também auxilia bastante no controle de colesterol e triglicerídeos. Ou seja, em resumo, é uma opção bem legal para diferentes objetivos. Melhora da função intestinal, controle glicêmico, saciedade e emagrecimento. É uma opção que vale a pena. Como a gente usa? Salpicada, em cima de frutas, de iogurte, ou em receitas. O psyllium, ele tem um gosto bem neutro, para não dizer que não tem gosto de nada. Mas ele traz uma boa consistência. Então muitas vezes para um bolinho saudável, para uma panqueca, ele vai agregar realmente uma consistência legal, vai deixar a massa mais fofinha. Me conta, você já experimentou? É bem fácil de achar em loja de produtos naturais. Então se ainda não experimentou, vale a pena provar. Beijo grande e até o próximo vídeo.